Aleluia, 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 Aleluia. A paz do nosso amado Jesus Cristo. Convidamos a igreja então para tomar lugar nesse momento aqui. Tão agradável, que tanta alegria nos traz de estarmos aqui juntamente com a nossa amada igreja. Que microfone, o microfone está na frente. E juntamente também. Agora o testemunho vai querer usar um texto. Irmãos, como é que nós vamos retribuir de que forma tudo que nós temos ouvido, o carinho, o descansado, como é que eu vou fazer isso aí? Glória a Jesus, Pai, o nosso amado Jesus Cristo, a quem nós amamos, a quem nós servimos e que nos salvou. Aleluia. A ele tomou da glória, tomou da glória. Mas, irmãos, eu quero antes, aproveitando que está bem quentinha as palavras, agradecer o pastor Fulé e a irmã Tereza Amara. Aleluia. Aleluia. Verdadeiras suas palavras, família, amiga, companheiros, lutadores, tiveram conosco no começo da obra ali em Cadiota. E Deus abençoou poderosamente o irmão José e a irmã Tereza Amara. E quando o Senhor disse que eles estavam lá por Brasília, visitando, mas que coisa ali. Eu dou glória a Deus. O Marcelo, que escreveu ali, a Miriam, que tinha que orar por ela quase toda semana, o problema. A Miriam está lá em Brasília. Então, meus irmãos, eu tinha abençoado vocês, grandemente a família. Eu era pequena, quando eu estava doente, dizia, eu não fazia. É, era bem assim. Chão. E Jesus, Senhor. Então, Mãe José e Mãe Tereza Amara, vocês aumentaram a nossa alegria aqui nesse culto de ação de graças. Vamos agradecer, então, também aqui pelo companheiro, irmão Rafael, que, sendo o nosso segundo vício, nós procuramos fazer o primeiro ali, com permissão, do primeiro vício, irmão. Irmão, 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 esses companheiros valorosos aí, nós, a quem nós tributamos todo o respeito a vocês. O que é o companheiro, irmão Nilson, não sabe? É uma fotografia aqui, mas é alguma coisa aqui. Uma mensagem aqui de um terro. Nossa, que bonito isso aqui. Muito obrigado, irmão Nilson. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela sua lembrança. Obrigado, irmão Nilson. Senhor Jesus, tem certeza que Deus vai recompensar todo o trabalho, todo o esforço dos nossos irmãos. Então, ali dentro dos nossos companheiros, nós lembramos aqui, como já falei, o irmão Nilton Rafael, irmão Nilson e irmão Nilson e irmão Nilson, também nosso companheiro e evangelista, irmão Nilson. o irmão Gonçalves, o irmão Justino, os irmãos obreiros, os presbíteros, então tudo ali era o irmão. O irmão Marlon, o irmão Neiva de Bruga-Pedra, o irmão Eduardo Lima, o irmão Adanacho, o irmão Jorge Eudici, o irmão Luiz Carlos, o irmão Humberto, os presbíteros, o Senhor Deus nos abençoe e continue orando por nós, viu? Aleluia, nossa gratidão a vocês, ali também está o José, está aqui mesmo, o Marcos também, e o botão Marcos aqui junto com o Coral, é, mas está com boa lembrança, o Bruno Anderle, o Josias, aí meus irmãos, aí os nossos músicos, e os cantores, a todos, nossa gratidão. É o círculo de oração, é, tanto aqui, com o círculo árvore, meu acentuado pelo Machado, e ali está a matriarca, minha irmã Natália, foi por isso, eu rei de hoje, aqui, tipo, eu ad�� cathedralitos fritariamente, a... ...amonte minorce, é, aí tem mais, gente, aí, programa, mas eu vou dizer para vocês que se eu esquecer, de alguma coisa, não leva a rica em conta... Olha, esses 83 aqui, não é muito fácil de carregar umas... E quando a Bíblia diz que tem um pouco de olfato Um pouco de canseira Deu a memória É o que diz a palavra de Deus Mas nós vamos andando em nome do Senhor Vamos andando em nome do Senhor Jesus É bem verdade A gente vê a hora que a gente quiser Não é? Vamos ter que dar uma parada agora e dar um lugar para outro E se essa hora não chegar Olha o farego Essa hora não chegar Mas por enquanto eu tento a interesse Eu tento a interesse Muito mais, muito mais Deixa que estrela Vai falar Esse muito mais Não podemos dizer quanto mais Não é muito, muito não Mas seja feita a vontade Eu falei sobre o que a gente A igreja aqui Nossos irmãos porteiros Nossos irmãos Dos forais Todos os irmãos falaram um pouco Mas eu acho que não vai dar Para dizer todo mundo Aqui as crianças Que representaram Muito bonito O coral de infração O coral É também Coral misto Eu acho que estão O amor Ai Obrigado.